Boa noite, meus queridos irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, nas lições da confissão de fé. E hoje, especificamente, o tema do nosso estudo é o sacramento, são os sacramentos. Então, antes de nós darmos início ao nosso estudo, vamos orar e logo em seguida nós vamos ministrar o estudo sobre os sacramentos. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor e louvamos pelos seus poderosos feitos, Deus, nas nossas vidas. Nós louvamos o Senhor na beleza da tua santidade e adoramos o Senhor, oh Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Adoramos o Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é a razão da nossa vida. E por isso, Deus, nos prostramos diante, oh Deus, da tua santidade, oh Deus, nessa noite. E pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para entender o que a tua Santa Escritura nos diz através dessa lição. Em nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre os sacramentos e o nosso texto base é Mateus, capítulo 28, o Evangelho segundo Mateus escreveu, capítulo 28, verso 19. Claro que esse texto está voltado para um dos sacramentos que o Senhor instituiu. Nós sabemos que há dois sacramentos, mas aqui nós vamos ver pelo menos um deles. Mateus 28, 19, que diz assim, E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós temos aqui o ensino, a instituição do batismo. Essa expressão, queridos, agora entrando propriamente dito na questão dos sacramentos. Essa expressão sacramento, nós não vamos encontrá-la nas Escrituras. Alguns a chamam de ordenanças também, alguns chamam sacramentos, outros ordenanças. Não há distinção. Essa palavra sacramento, ela, assim como outras expressões que nós usamos no meio eclesiástico, como a trindade. Trindade, você não vai achá-la nas Escrituras, essa terminologia. No entanto, nós sabemos que essa doutrina, que tem essa nomenclatura de trindade, é bíblica. A mesma coisa os sacramentos. Ainda que nós não encontramos a palavra sacramento nas Escrituras, nós sabemos que a instituição desses sacramentos, do qual nós vamos falar posteriormente, batismo e ceia, é bíblico. É bíblico. Então, por isso, nós ensinamos e falamos sobre os sacramentos. No uso comum da palavra sacramento, ela está ligada a um juramento militar, que era feito entre os soldados e seus superiores. No entanto, quando nós vamos para o sentido eclesiástico, ou seja, aquilo que a gente geralmente, comumente usa na igreja, ela se refere a algo sagrado. A algo sagrado. Ela foi usada, queridos, essa palavra sacramento, ela foi usada para traduzir da língua original, o grego, para o latim, justamente a palavra mistério. Então, no Novo Testamento, quando se via a palavra mistério, usava-se a palavra sacramentum, que é no latim. Ou seja, aquele mistério que nos foi revelado por meio de Jesus Cristo. No entendimento reformado, querido, os sacramentos, para serem assim definidos, precisam preencher os seguintes termos. Deus, observe isso, para ser sacramento. Então, por que nós só temos dois sacramentos? Batismo e ceia. Porque eles preenchem esses termos, do qual eu vou falar aqui agora. Primeiro, devem ser ordenanças instituídas por Cristo. Tanto a ceia quanto o batismo, nós sabemos que foi instituído por Cristo. Segundo, devem ser ordenanças que, por sua própria natureza, são significativas. Ou seja, não é simplesmente um memorial. Claro que tem a parte memorial, mas elas têm um significado importante. Terceiro, devem ser ordenanças designadas para serem perpétuas. E nós vamos ver um texto relacionado a isso depois. Devem ser perpétuas. E quarto, devem ser ordenanças designadas para representar, instruir e selar os crentes que as recebem pela fé. Então, por isso, nós temos esses dois sacramentos que vamos falar, o batismo e a ceia, porque eles preenchem esses quatro quesitos, esses quatro termos, quanto ao entendimento reformado. Nossa intenção aqui, queridos, não é esgotar, não é destrinchar tudo sobre os sacramentos, porque as duas próximas lições vai trazer algo sobre o batismo especificamente, tudo relacionado ao batismo, porque batizamos por aspersão, batismo de criança e tudo mais, porque do batismo historicamente e tudo mais, e também a ceia do Senhor. Então, aqui nós vamos nos ater a introduzir o assunto sobre o sacramento, observando, de modo geral, o que é ou o que são, quais são eles e como procedemos com eles. Então, nós vamos observar algumas coisas relacionadas aos sacramentos. Então, vamos, propriamente, para a primeira sessão, observar aqui o que nos diz a confissão de fé. Diz assim a primeira sessão, os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus, para representar Cristo e os benefícios, e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Agostinho de Ipona, queridos, definiu o sacramento como um sinal visível de uma graça invisível. É assim que ele definiu o sacramento. O que é realizado de forma visível à igreja, ou seja, é isso que Agostinho quis dizer, o que é realizado de forma visível à igreja, é um sinal daquilo que Deus faz, que Deus realiza de forma invisível na vida de cada crente. Então, isso são os sacramentos, a definição dos sacramentos. E aqui o que nós aprendemos quanto a isso, quanto aos sacramentos, então? Primeiro, nós observamos que a doutrina dos sacramentos, ela tem uma ligação íntima com a doutrina do pacto. Já estudamos sobre a doutrina do pacto, algumas boas lições atrás. Se você perdeu essa lição, ou se você não lembra dessa lição, vá lá no canal do YouTube da IPG2, que você vai encontrar lá, gravado lá sobre a doutrina do pacto. Essa aliança, queridos, ela não é diferente da do Antigo Testamento. Quando Cristo disse sobre a nova aliança, lembra lá quando ele instituiu a ceia, lá no capítulo 26 de Mateus, do verso 26 ao verso 30, nós não lemos aqui, poderia ser um outro texto base também para a gente, mas que ele fala, esta é a nova aliança, sobre a questão do seu sangue, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Essa nova aliança, ele não está instituindo algo diferente. Entenda que ele está instituindo alguma coisa que agora está completa. Agora está completa. A aliança que antes era imperfeita, representada por sombras, nós sabemos muito bem os sacrifícios de animais e tudo mais, agora ela é perfeitamente completa em Cristo. Por isso, agora, o sangue da nova aliança, o sacrifício perfeito e único do Senhor Jesus, agora faz com que essa aliança agora com ele, não é mais por meio de sombras, mas agora por meio daquele do qual as sombras faziam prefiguração. Então, a aliança é uma só. Assim como na antiga dispensação havia a Páscoa e a circuncisão, assim, agora, a partir do Novo Testamento, nós temos o batismo e a Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Vamos lá em Gênesis, capítulo 17, verso 7. Observamos sobre essa questão. Inclusive, aqui está um texto relacionado àquilo que nós falamos sobre o quesito de ser perpétuo. Observe o que diz Gênesis 17, verso 7. É quando o Senhor, assim, institui a circuncisão, ou está instituindo ali com Abraão a circuncisão. Diz assim o texto, Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua. Aliança perpétua. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Eu vou seguir até o verso 10. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo o macho entre vós será circuncidado. Observe que há uma aliança perpétua. Observe que não há uma diferença da aliança, mas sim uma nova perspectiva, uma vez que agora, essa aliança agora não está mais sob sombras, mas agora pelo sacrifício perfeito de Cristo. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, queridos, nessa primeira sessão, é o propósito das ordenanças. E aqui nessa primeira sessão, nós observamos isso. Primeiro, elas devem representar Cristo. Isso significa que são sinais externos, da graça interna e eterna de Deus. Então, são sinais externos, da graça interna e externa de Deus. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 25. Falando especificamente sobre a ceia do Senhor. Diz assim o texto, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, observe o que Jesus disse, relacionado a essa questão da representação de Cristo. Observe. E ele disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beber, diz, Em memória de mim. Então, nós vemos que os elementos estão ali, ou as ordenanças estão ali para representar Cristo. Também, dentro das ordenanças, deve fazer diferença visível aos que pertencem à igreja e ao resto do mundo. Eles só devem ser, ou seja, as ordenanças ou os sacramentos, só devem ser ministrados àqueles que confessam sua fé exclusivamente em Cristo. Exclusivamente em Cristo. Vamos lá em Êxodo 12, 48. Observe. Êxodo 12, 48. Diz assim, Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa, observe, lembre daquela ligação Páscoa-Santa Ceia, circuncisão-batismo. Então, um estrangeiro vem e quer celebrar a Páscoa junto com o povo de Israel. Então, o que o Senhor diz àquele povo? Contigo quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará, e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 21. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 21. Diz assim, Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por isso, todo aquele que confessa a sua fé exclusivamente em Jesus Cristo, pode receber a benção dos sacramentos. E isso vai fazer diferença entre aqueles que são membros da igreja e aqueles que não são membros da igreja. Aqueles que são visivelmente, professam a sua fé diante do Senhor e aqueles que vivem no mundo. E um terceiro propósito das ordenanças, além de representar Cristo e fazer diferença visível aos que são da igreja e aos que são do resto do mundo, obrigar os crentes ao serviço de Deus em Cristo. Parece uma palavra dura, né? Obrigar. Mas entenda, queridos, que isso nos chama a atenção para a nossa responsabilidade. infelizmente, tem muitas pessoas que usam desse meio, vem cá, batizar, ou fazer sua pública profissão de fé, ou traz suas crianças para batizar, como se fosse um rito. Ou então, como se fosse uma superstição. Não, porque a criança está pagã, como a gente ouve aí de outras situações. Queridos, existe uma responsabilidade. Não podemos participar dos sacramentos como se fossem ritos vazios. O reverendo Fábio, agora, no domingo passado, próximo, ele chamou a atenção sobre isso. Ele falou aqui, quando estava ministrando a ceia, ele falou sobre essa questão de não observar o sacramento da Santa Ceia como um rito vazio. Participar dos sacramentos nos traz à mente a responsabilidade de servirmos a Deus em amor e em obediência à sua palavra. É assim que nós devemos participar da misa do Senhor. É assim que nós devemos vir, batizar, ser batizados, ou trazer nossos filhos ao batismo. Vamos ver sobre essa responsabilidade, lá em Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4. Observa o que diz o texto, a nossa postura relacionada ao serviço do Senhor. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, observe agora a atenção que é chamada de mim e de você, assim também andemos nós em novidade de vida. É a responsabilidade que temos agora uma vez que recebemos o sacramento do batismo, que participamos da santa ceia, agora andemos em novidade de vida. lembremos que uma vez que fizemos esse compromisso diante de Deus e diante da igreja do Senhor, agora precisamos andar em novidade de vida. Somos obrigados a isso, ainda que seja uma obrigação prazerosa, mas somos obrigados a cumprir com essa responsabilidade que agora temos. então, não é um termo forte quando a gente vê a responsabilidade que temos diante dos sacramentos instituídos por Jesus Cristo. Segunda sessão, queridos, eu vou apenas ler, mas nós vamos trabalhá-la dentro do contexto da sessão 3, que uma está dentro da outra, é uma questão muito próxima, então, há um detalhe da sessão 2 que eu vou trabalhar dentro da sessão 3. então, eu vou ler a sessão 2 e logo em seguida eu vou ler a sessão 3 e nós vamos assim expor sobre essas duas sessões juntas. Em todo sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada e por isso os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. Então, assim, isso foi a segunda sessão. Agora vamos ler a terceira sessão. A graça significada nos sacramentos ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existentes. Nem a sua eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem os administra, mas da obra do espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Então, meus amados irmãos, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, eu gostaria de chamar sua atenção que, em primeiro lugar, essa expressão que observamos aqui logo no início da sessão 3. Quando devidamente usados. Por que quando devidamente usados? Existe algum momento que não são devidamente usados? Existe. Infelizmente, nós vemos algumas deturpações quanto aos elementos dos sacramentos. A igreja católica mesmo coloca cinco sacramentos a mais sobre os que Jesus instituiu. As igrejas neopentecostais, elas atribuem aos elementos poder miraculoso. Nós vimos aqui que não é conferida por qualquer poder neles existentes, nos sacramentos ou nos seus elementos. Então, as igrejas neopentecostais atribuem aos elementos poder miraculoso, como se os elementos fossem a própria pessoa significada. Nós sabemos muito bem que não é. Ainda que represente. Há uma representação, mas não é a pessoa de Jesus Cristo. Segundo, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que não há poder nos elementos, ou seja, o pão, o vinho, no caso da Santa Ceia, e a água, no caso do batismo, vão continuar sendo o que sempre foram, sem nenhum acréscimo, sem nenhum acréscimo. Vamos lá em Mateus, capítulo 3, verso 11. Mateus 3, 11, diz assim, João falando, dando testemunho de Cristo, ele fala sobre essa questão do batismo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. João reconhece que a água é apenas um símbolo. A água, o elemento ali usado para o batismo é apenas um símbolo. Apenas um símbolo. O pão, queridos, representa o corpo partido de Cristo. Nós falamos isso sempre aqui no ministrar da ceia do Senhor. O vinho representa, ou o suco de uva representa o sangue de Cristo. Ambos, tanto o pão quanto o vinho, representam o sacrifício que Cristo fez para nos salvar, para nos justificar, para nos santificar. Quando participamos, nós lembramos, mas não somente lembramos, como eu falei, não é simplesmente um memorial, mas nós testemunhamos. Nós estamos pregando o Evangelho de maneira dramatizada sobre a nova vida que Cristo nos deu através do do seu sacrifício. Então, quando nós participamos, nós lembramos e testemunhamos da nova vida que temos em Cristo por meio do seu sacrifício. A água, queridos, do batismo representa o lavar regenerador, como nós vemos lá em Tito, capítulo 3. O lavar regenerador do Espírito Santo. A purificação espiritual. Mas essa regeneração, ela não ocorre no momento do batismo. Nós não cremos em regeneração batismal. Não cremos nisso. Não é o batismo que salva. Não é o batismo com água que regenera. Nós acabamos de ver isso aqui, João falando, eu vos batizo com água, mas vai vir aquele que vai vos batizar com o Espírito Santo. Então, meus amados, quando nós participamos do batismo, nós entendemos que o Espírito Santo já aplicou no coração da pessoa a salvação, já regenerou aquele coração, já aplicou o sacrifício perfeito de Cristo naquele coração e agora ela só vem publicamente agora selar essa conversão, essa regeneração que o Espírito Santo já fez em seu coração. Então, meus queridos, quando batizamos, nós lembramos dessa ação do Espírito Santo e essa ação não foi por meio de água ou de suco de uva ou de pão, ela foi por meio imediato do Espírito Santo, pela ministração da palavra. É de forma imediata. É claro que, entendo uma coisa, e a gente vê isso com mais frequência do que gostaríamos. Existem muitas pessoas também que às vezes vêm à frente, recebem o sacramento do batismo porque dá uma aparente, como posso dizer, tem uma aparente conversão, recebe aqui o batismo, mas às vezes depois de anos na igreja é que Cristo vai alcançá-la. Outras, por sua vez, acabam saindo da igreja e entra aquela situação em que o próprio apóstolo João fala, saiu do meio de nós porque não era do nosso meio. Mas recebeu o batismo para você ver que não é o batismo que salva, para você ver que não há uma regeneração batismal. Então, meus amados irmãos, a água, quando nós ali aspergimos a água sobre a pessoa, aquilo ali é o selo do pacto, mas a regeneração já aconteceu no coração dessa pessoa ou pelo menos deveria isso acontecer. Como já falei, infelizmente ou felizmente no caso de alguns a conversão vem até depois. Primeiro de um convencimento, mas depois há uma convicção. Louvado seja o nome do Senhor por esses. Mas existem também infelizmente aqueles que não ficam no nosso meio porque não era dos nossos, ainda que tenha recebido o sacramento do batismo. Então, observamos que há uma representação, mas eles não têm um poder em si mesmos. O ministro, terceira ponto aqui, terceira lição, o ministro do evangelho também, queridos, não tem poder para fazer nada além daquilo que lhe é proposto. Não ache que porque o pastor que está conduzindo a ser, que é por causa do pastor, por causa da oração que o pastor faz ali, consagrando os elementos, separando o uso comum, é que agora aquilo ali passou a ser santo. Não é por causa do pastor. Não é por causa do seu líder evangélico, porque não há poder em nós. Não há poder em nós. O próprio Paulo, quando a gente vai lá em 1 Coríntios capítulo 11 verso 23, ele fala assim, porque eu vos entreguei o que eu recebi. Ele não está pregando nada dele mesmo, ele não está falando, é por causa de mim que vocês estão agora tomando a ceia. Não. Ele fala assim, olha, eu fui ensinado desse jeito, o Senhor Jesus nos ensinou desse jeito, e é desse jeito que eu estou passando para vocês, é por causa dele. É por causa de Jesus. Não é por causa de mim, não é por causa de Apolo, não é por causa de Pedro, é por causa de Jesus. Ele nos ensinou, e assim nós procedemos. Entenda isso. Quarta lição, aprendemos que as bênçãos recebidas ao participarmos dessas ordenanças, são ministradas pelo Espírito Santo. As bênçãos não é porque o pastor orou aqui no início ou no final, as bênçãos não é porque você tomou o pão ou tomou do cálice, especificamente, mas porque o Espírito Santo age na sua vida. Entenda isso. Através da administração da palavra. Os sacramentos nunca devem ser administrados isolados da palavra, meus amados. Pelo contrário, é a palavra que valida os sacramentos. É a palavra que valida os sacramentos. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 11, né? É um capítulo que a gente vai usar bastante, que já temos usado bastante. Capítulo 11, verso 26, observe. Porque todas as vezes que comer diz este pão e beber diz este cálice, observe agora a palavra aqui. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É o que nós já dissemos aqui, já falamos em outros contextos de culto. A ceia do Senhor, o batismo, a administração desses sacramentos, é a palavra de Deus sendo ministrada de forma dramatizada ou de forma assim, visível, né? Então, meus amados irmãos, quando nós anunciamos aqui, quando nós participamos da ceia do Senhor, é sempre por causa da palavra, porque nós recebemos da palavra, nós aprendemos da palavra e assim anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, anunciamos a sua morte, anunciamos a sua ressurreição e anunciamos que cremos na promessa de que ele vai voltar novamente para buscar a sua igreja. Lembre-se disso. Aprendemos, queridos, e aqui tem uma coisa a ver com o segundo, com o segundo, a segunda sessão, que a união sacramental relacionada aos elementos e o sacramento é de ordem. Que ordem são essas? Vamos ver o que é essa situação dessa união sacramental, como diz lá na seção de número 2. É de ordem simbólica e representativa, ou seja, os elementos simbolizam Cristo e o Espírito Santo o que ele fez por nós e o que ele faz em nós. Então, ali, a água do batismo, o lavar regenerador do Espírito Santo, o vinho e o pão representando o corpo e o sangue de Cristo, lembrando, simbolizando Cristo e o Espírito Santo, o que eles fizeram por nós e o que eles fazem em nós. E também é de ordem instrumental. Deus nos ordena o uso desses elementos para comunicar aos nossos corações a sua graça. Mas devemos lembrar que é mais pela ocasião, observem isso, é mais pela ocasião do que pelos elementos. Por que que eu estou falando isso? Porque devemos respeitar os elementos que aqui foram retirados do uso comum para aquele momento. No entanto, nós não devemos reverenciar o pão, não devemos reverenciar o suco de uva, não devemos reverenciar a água, nem usar de superstições quanto aos elementos. Ou seja, aquele momento ali da ceia, o momento em que a mesa está posta, nós aqui participamos da ceia do Senhor e ali nós bebemos do cálice, comemos do pão e o que sobrou? O que sobrou, meus amados irmãos, se puder ser reutilizado, vai ser reutilizado em outra ceia. Se não puder ser reutilizado, vai ser descartado, porque depois do momento aqui do sacramento, eles passam a ser de uso comum de novo. Eles foram retirados do uso comum para aquele momento. mas acabou o momento, acabou a ocasião, eles voltam a ser do uso comum. Assim também o batismo. A água que nossos irmãos aqui de aconos ou presbíteros seguram ali para o pastor vir molhar a mão e molhar a cabeça da pessoa, beleza, ali a água foi retirada também do uso comum para aquela ocasião. Acabou, vai guardar a água em algum lugar porque agora ela é santa. Não, o que restou da água vai ser descartado porque agora voltou a ser de uso comum novamente. Então, meus amados irmãos, não devemos reverenciar os elementos especificamente, nem criar superstições quanto aos elementos. e por fim, aqui terminando as lições da sessão 2 e 3, nós aprendemos que todos os que dos sacramentos participam dignamente, já sabemos que participamos dignamente não por causa da nossa dignidade, mas por causa da dignidade de Cristo. Você vai ver isso quando você estudar aqui sobre o batismo e a ceia do Senhor nas próximas lições. Mas, aqueles que participam dos sacramentos dignamente recebem a promessa de benefício e crescimento espiritual. Por isso, não é apenas um memorial, apesar de ter a sua parte memorial. Por isso, nós chamamos esses sacramentos de meio, a administração dos sacramentos como meio de graça. Vemos como meio de graça, assim como a administração da palavra também é um meio de graça, assim como a oração é um meio de graça, assim também a administração dos sacramentos é um meio de graça, porque nos traz promessa de benefício em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. É nosso alimento espiritual também, até mesmo porque ela está ligada à administração da palavra. E assim chegamos, queridos, à quarta sessão. E a quarta sessão diz assim, Há só dois sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho, o batismo e a santa ceia. Nenhum destes sacramentos deve ser administrado, senão, pelos ministros da palavra legalmente ordenados. Então, o que nós aprendemos aqui nessa sessão? Na história da igreja, nós não vemos no ensino dos apóstolos, nem dos pais da igreja, ou seja, ali do século I até o século de número V, aproximadamente, nenhum ensino sobre outros sacramentos, além dos que o Senhor Jesus instituiu, o batismo e a ceia. Ou seja, até o século V, aproximadamente, não havia outros sacramentos a não ser esses dois. Na realidade, esses sacramentos, eles foram até mais ou menos o século XV, aproximadamente, século XIV, XV. Mas, aconteceram algumas coisas nesse meio. Aconteceram algumas coisas nesse meio. Com o advento do catolicismo romano, é que começaram as deturpações dos sacramentos instituídos. Ou seja, a partir do século V em diante, começou a haver uma deturpação dos sacramentos. E, depois, lá no século XV, foram acrescentados, século XV e XVI, foram acrescentados mais cinco sacramentos pelos concílios de Florença, que aconteceu em 1439, e pelo concílio de Trento, aproximadamente, no ano de 1562. Começou antes disso, mas a instituição de outros sacramentos, não tenho como te afirmar qual desses que foi de Florença, qual desses que foi de Trento, mas foi aproximadamente nesse período. São estes os sacramentos da Igreja Católica Romana. Batismo, confirmação ou crisma, eucaristia ou ceia do Senhor, penitência, extrema unção, ordem e matrimônio. Esses são os sete sacramentos que a Igreja Católica Romana assim tem dentro da sua doutrina, vamos dizer assim. Entendemos, queridos, que os sacramentos são meios de graças para todos os crentes. Esse é o nosso entendimento, é o entendimento reformado, que os meios de graça são para todos os crentes. Portanto, todos os crentes devem participar. Se é desse jeito, então nós temos alguns problemas com essas outras, esses outros cinco sacramentos que foram acrescentados na Igreja Católica Romana. Por quê? Primeiro, a confirmação, a penitência e a extrema unção sequer são citadas biblicamente. Ah, mas isso teria algum problema, já que a própria palavra sacramento não aparece na Bíblia, mas não é só a questão de não aparecer. Não se fala nem sobre o ensino. Uma coisa é não aparecer, outra coisa é ter o ensino sobre. É como eu falei, sobre a trindade, sobre o sacramento, ainda que não apareça a palavra, nós sabemos que o ensino sobre essas coisas é verdadeiro. Mas, desse caso aqui, não há nem palavra e muito menos ensino, como se fossem sacramentos. a ordem, nós sabemos que também não são todos os crentes que são chamados para liderança. Então, não tem como todos os crentes serem participantes desse sacramento, vamos assim dizer. E, por fim, queridos, o matrimônio. Ainda que o matrimônio, que o casamento seja uma instituição divina, nós sabemos muito bem disso, já falamos isso recentemente numa outra lição sobre, justamente, sobre o matrimônio, é uma instituição divinamente instituída, também não são todos que se encontram aptos para casar. Além disso, além disso, aqui é uma contradição no meio católico. Porque, se é um sacramento e que todos devem ser participantes, por que que há o voto de celibato para a liderança? É incoerente. Então, meus amados, nós aprendemos aqui que só há dois sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus para que todos os crentes participarem. A ceia e o batismo. Segundo, nós aprendemos que quanto à administração dos sacramentos, há uma ocasião própria, o culto solene. Não é em qualquer lugar, não é do jeito que a gente quiser fazer. Deve haver um culto. Até mesmo, queridos, a ceia que nós ministramos na casa dos irmãos que não podem vir, nós fazemos um culto. Há o canto de um hino, há a oração, há uma breve exposição da palavra e há a administração do sacramento. Há um culto, porque deve ser assim. Não é de qualquer maneira, em qualquer lugar, estou olhando num churrasco, no aniversário de um parente, tem um monte de crente aqui que há muito tempo que não toma ceia, vamos ministrar a ceia aqui. Não é assim. Não é assim. Deve haver um momento, uma ocasião própria e este é o culto solene. Não se deve servir a ceia do Senhor em qualquer ambiente, não se deve batizar em qualquer ambiente, deve ser servido também, deve ser ministrado por ministros devidamente ordenados. devidamente ordenados. Entenda isso, isso é biblicamente observado, queridos. Não é qualquer pessoa que pode fazer qualquer coisa que quiser. Nós já vemos isso, lembre da questão da aliança que nós falamos, volta lá no Antigo Testamento e lembra se qualquer pessoa podia pegar um incensário e sair entregando lá o seu sacrifício. não, havia uma pessoa que deveria ministrar aquela situação ali. Assim também no Novo Testamento nós vemos pastores sendo preparados para pastorear as igrejas para que elas pudessem ter um ministro, para que pudessem pastorear o rebanho do Senhor. Então a igreja não ficava à mercê de qualquer irmão, de todos os irmãos, da maneira que os irmãos queriam fazer. Não, havia por isso deve ser ministrado pelos ministros devidamente ordenados. E a quinta sessão, queridos, ela tem muito a ver com a primeira sessão, então ela é curtinha, porque diz assim, os sacramentos do Velho Testamento, quantas coisas espirituais por eles significados e representados eram em substância os mesmos, lembra que nós já falamos isso lá na primeira sessão, os mesmos que o do Novo Testamento. Como assim eram os mesmos? Nós que por motivo de sermos aliancistas, o Antigo e o Novo Testamento são a mesma revelação de Deus, nós entendemos que é a mesma revelação de Deus para nós. Dessa forma, os símbolos e os selos também são os mesmos. no que diz respeito à essência, no que diz respeito à essência, também são os mesmos, ainda que sejam diferentes na forma. Ainda que sejam diferentes na forma. A circuncisão não era a mesma coisa que o batismo, na sua forma, mas havia a mesma ligação, a mesma aliança perpétua entre elas. A Páscoa da mesma maneira. Às vezes nós usamos essa nomenclatura, vamos comemorar a Páscoa, a gente não come mais erva amarga e pães sem fermento, queridos, a gente comemora hoje, ou celebra, melhor dizendo, a ressurreição de Cristo. A Páscoa é uma festa judaica, mas nós celebramos a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque na sua essência é a mesma coisa, mas diferente na forma. Depois nós vamos observar isso também quando entrarmos propriamente em cada sacramento. Como já falei, vai ser observado isso nas próximas lições. Então é uma aplicação para nós, queridos, duas aplicações apenas para que nós possamos fixar tudo isso que nós aqui estudamos. Primeiro, participar dos sacramentos, queridos, é um privilégio concedido pelo Senhor, onde nós nos alimentamos espiritualmente das bênçãos prometidas. Nós nos alimentamos espiritualmente das bênçãos prometidas quando participamos da ceia do Senhor. Por isso, você não pode vir de qualquer maneira. Por isso, meus amados irmãos, você não pode vir com amargura no coração, você precisa examinar a si mesmo, fazer essa análise da sua vida, pedir perdão ao Senhor, reconciliar com o seu irmão se tiver algum problema, e beber do pão e comer do cálice. Quase que eu estava aqui trocando as coisas aqui. Não, vamos lá, comer do pão e beber do cálice. É assim, queridos. e a segunda coisa, participe com zelo, participe com temor, não faça apenas com um rito, ah, eu estou sem tomar ceia, tem tanto tempo, já estou sentindo falta, está sentindo falta por quê? Observa isso, por causa do rito em si, ou por causa daquilo que ele significa, porque você não está sentindo alimentado. Cuidado, para que você venha a fazer aquilo que eu já falei, de reverenciar os elementos, de perder a noção do momento, levando em consideração, esquecendo daquilo que eles representam, que é o essencial. Tá bom? Lembre-se que os sacramentos são a palavra de Deus, sendo ministrada de forma dramatizada. que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe e que nós possamos participar desses elementos, sempre tendo em mente essa certeza que somos alimentados, edificados, somos fortalecidos ao participar desses sacramentos e que também, meus amados irmãos, não participar deles, não por causa do rito, também está fora das escrituras. Claro que nós entendemos às vezes que há momentos que acabam ficando muito tempo sem. No entanto, você tendo a oportunidade de participar, não deixe de participar dos sacramentos, não deixe. Tá bom? Vamos orar. Deus bendito, nós adoramos o Senhor mais uma vez, nós louvamos o Senhor pela tua palavra, o Deus aqui ministrada, nós louvamos o Senhor pelo estudo do qual nós aqui fizemos e pedimos ao Senhor o Pai que nos abençoe para que nós venhamos a proceder de maneira correta diante daquilo que o Senhor nos ordena diante das instituições dos sacramentos. Que não venhamos a fazer de qualquer maneira, que não venhamos, ó Deus, a perder a noção da essência dos sacramentos, mas que venhamos, ó Deus, a participar com alegria, com zelo e com temor. Em nome do Senhor Jesus que oramos, amém. Que Deus te abençoe, te dê um restante semana abençoado em nome de Jesus.